Olá pessoal, vou estar resolvendo a questão 54 da prova de matemática do ITA 2021. Ele disse para você considerar um z pertencente aos complexos, tal que esses três números aqui, eles representam no plano de Argan Gauss os vértices de um triângulo equilátero. Como esse triângulo equilátero não necessariamente está centrado na origem, você não pode utilizar do artifício da circunferência circunscrita. Então vai ser necessário que você, de certa forma, localize esse triângulo no plano de Argan Gauss, o que vai ser um pouco chato, mas a intenção desse vídeo é justamente tornar essa tarefa um pouco menos enfadonha. Essa tarefa vai se fundamentar essencialmente na rotação de vetores utilizando uma multiplicação de um número complexo. Então, a gente precisa considerar primeiramente um triângulo equilátero, mais ou menos dessa forma, e eu vou simplesmente nomear os vértices dele sem grandes pretensões, apenas para facilitar o entendimento dos vetores. Então, ABC, eu vou dizer que tem um vetor AC e um vetor AB. E, claro, se é um triângulo equilátero, a gente sabe que o ângulo CAB é de π sobre 3 sad, ou 60 graus. Certo? Aqui eu posso dizer que esse ponto A, o vértice A, é dado pelo 0, 4, 0, já que ele é um complexo cuja parte imaginária é nula. E os outros, você simplesmente pode descrever esses outros, digamos assim, vértices como na forma dos números complexos que eles representam. Então, você pode dizer que o z mais 2 está representando o vértice B e o z ao quadrado está representando o vértice C. E aí, você simplesmente, então, diz que você tem essa configuração aqui. Então, aqui eu vou dizer que você tem um z mais 2 e aqui eu vou dizer que você tem um z ao quadrado. Só que isso ainda não é suficiente para você determinar esses vetores AB e AC. Então, para isso, vamos utilizar a ferramenta da geometria analítica bem comum, e eu vou escrever o z mais 2 e o z ao quadrado em função da base A, da nova origem A. E aí, você simplesmente vai... Quer dizer, z, você faz o fim menos o início. Então, z mais 2 menos 4, como o A está sendo representado por um complexo de parte imaginária nula, então, vai ficar simplesmente isso aí, z mais 2 menos 4, isso é z menos 2. Aí, analogamente, você faz para o vetor AC. Então, o vetor AC vai ficar z ao quadrado menos 4. Então, isso é uma representação, já que o z é um complexo que, até o momento, a gente não sabe qual é a parte imaginária dele, se é nulo ou não, então, isso aqui, de fato, representa um vetor. Você poderia escrever essa operação, z menos 2, como sendo um xi e um yi, o que representaria um vetor agora com origem no vértice A. Certo. E, claro, também você tem que lembrar que AB, aliás, AC, nada mais é do que AB rotacionado de π sobre 3 rad no sentido anti-horário. Então, isso significa que você está multiplicando o vetor AB por cis de π sobre 3, naturalmente. Então, para você rotacionar o vetor AB, basta você multiplicar o vetor AB por cis de π sobre 3, rad, que você vai chegar no vetor AC. Então, agora é só desenvolver essas duas informações. Fazendo isso, vamos lá. Então, z ao quadrado menos 4 é igual a z menos 2, multiplica por cis de π sobre 3. Bom, a gente sabe que cis de π sobre 3 é trivial, né? Você consegue fazer até de cabeça. E isola lá o denominador 2. Beleza. Agora, multiplica aqui o 2, né? Vamos de ambos os lados da equação. Então, vai ficar 2z ao quadrado menos 8. Fazendo uma distributiva aqui do... Aliás, a multiplicação entre os parênteses. Então, vai dar z mais zi raiz de 3 menos 2 menos 2i raiz de 3. Então, agora é só tomar cuidado com os elementos, né? E a gente vai acabar resolvendo uma equação de segundo grau tradicional mesmo, até utilizando a fórmula resolutiva de equação de segundo grau, né? A fórmula de Bhaskara comumente conhecida. Então, 2z ao quadrado, passando o termo z elevado à primeira para o outro lado, vai ficar 1 mais zi raiz de 3. E os termos independentes, né? Passando o menos 2 para o outro lado, vai ficar, então... Isso aqui. Agora, era só tomar cuidado mesmo para passar os termos independentes e tudo mais. Agora, é só aplicar a fórmula de Bhaskara. Uma fórmula quadrática aí para resolver isso aqui. menos b, ali pela equação, você vê que o menos b é isso aqui. Agora, faz o delta, né? b quadrada. Fazendo esse termo aqui ao quadrado, quanto que dá? Vai dar 1 menos 3 mais 2i raiz de 3, né? Tá, isso aí é bem trivial. Então, vai dar menos 2 mais 2i raiz de 3. ou 2i raiz de 3 menos 2. Menos 4ac. Então, menos 4 vezes 2 menos 8 e multiplica pelo termo independente. Vai dar mais 48. E menos 16i raiz de 3. Certo. E agora, você vai dividir todo esse monstro aí por 2a, 1 sobre 2a, né? Ou seja, 4. 4, certo? Dentro dessa raiz quadrada, você vai ver que existe um número complexo que está sendo levado ao quadrado. Basta agora você sagazmente descobrir quem é. Então, perceba que se você desenvolver o radicando... Peraí que a simbologia aqui está difícil. Beleza. Então, bom, 48 menos 2 dá 46, né? E esse carinha dá menos 14i raiz de 3. Agora, como que... Bom, primeiro você tem que suspeitar que isso aqui vai dar um... Isso aqui representa um quadrado perfeito, né? E aí, basta você lembrar de trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito que melhor se encaixa, e é o único que se encaixa aqui, é esse aqui que eu vou descrever agora. Então, 7 menos i raiz de 3. Então, se você levar esse cara ao quadrado, você vai ver que vai dar o radicando anterior, o que, de fato, mantém... estabelece aí a igualdade matemática, a gente não escreveu nenhum absurdo. Então, ficou exatamente isso aqui. Vou transcrever para cá, né? Para facilitar a visualização. Então, só arrumando os termos ali. mais i raiz de 3, mais ou menos 7 menos i raiz de 3, tudo dividido por 4. Certo? E aí, faz lá a distributiva do sinal mais e menos, e você vai cair em dois casos. O primeiro caso, você vai chegar à conclusão que z é igual a 2. E o segundo caso, fazendo aqui por alta, vai dar menos 3. mais i raiz de 3, dividido por 2. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. E, bom, você deve pensar. Então, qual dos dois vezes que eu escolho? O 2 ou esse outro carinha aqui? Você vai ter que escolher o segundo carinha. Porque se você escolher z igual a 2, z quadrado vai dar 4. E z mais 2 também vai dar 4. Então, z mais 2 dá 4. Então, quer dizer que você tem um triângulo de vértices 4, 0. Repete o 4, 0. E 2, 0. Quer dizer, eles são colineares. Esses parordenados aí, você não vai conseguir montar um triângulo equilátero. Aliás, você não consegue montar um triângulo, muito menos equilátero. Então, por redução absurdo, você chega à conclusão que z necessariamente vai ter que ser isso aí. i raiz de 3 menos menos 3 dividido por 2. E agora, bom, agora é fácil, né? Você consegue calcular os vértices. Então, z mais 2. Você nem precisa calcular, você calcula mais fácil. Eu vou calcular z mais 2 porque é mais trivial. Então, i raiz de 3 menos 3 dividido por 2 mais 2. Isso aí, claramente, vai dar i raiz de 3 mais 1 dividido por 2. E ótimo. Então, o lado do quadrado vai ser a distância desse ponto, do i raiz de 3 mais 1 sobre 2 até o 4. Claro que essa minha essa forma de representação aqui está um pouco porca, mas dá para entender. Então, fazendo a distância de ponto a ponto, bem tranquilinho. Então, vamos lá. 4 menos a parte real ali do número imaginário é 1 sobre 2, a leva ao quadrado. E, bom, 0 menos raiz de 3 sobre 2 vai dar o próprio raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então, você chegou a essa conclusão, ali em cima, ali a mais esquerda vai ficar 49 sobre 4 e aqui 3 sobre 4. isso aqui vai dar 52 sobre 4 que é 13. Só que isso aqui está todo mundo envolvido por uma raiz. Ou seja, o lado do triângulo equilátero é raiz de 13 e isso vai te dar lá na alternativa da prova alternativa E ou E assim. bom, esse foi o vídeo e até a próxima.